Uma grande intervenção está sendo realizada pela Prefeitura na rede de drenagem da rua Rio de Janeiro, em Araras. Uma depressão na via chamava a atenção de quem passava por ali e na manhã desta quarta-feira, oito homens, uma retroescavadeira e um caminhão se dirigiram para o local a fim de investigar as causas do afundamento do solo. A dificuldade do trabalho se deu por conta da profundidade de instalação da rede, que se encontra seis metros abaixo da superfície. Por isso, um buraco com mais de 15 metros de comprimento e seis de fundura foi escavado pela máquina para se chegar até a galeria e fazer a retirada das manilhas entupidas e quebradas. Segundo o encarregado, não há previsão de conclusão da obra, uma vez que a perfuração ainda não acabou. Também nesta quarta-feira, a turma de parques e jardins deu uma caprichada nos jardins da Casa de Cultura, com poda, capina e varrição. E aí